Até o dia 9 de outubro acontece em Porto Alegre o segundo festival de arte de rua. Além de apresentar espetáculos e oficinas, o evento também é um momento de encontro para os artistas debaterem a atual situação do país e unificar a luta em defesa do espaço público e da livre manifestação artística. A reportagem é de Guilherme Oliveira. Inspirado no movimento de arte de rua, já existente em Porto Alegre há mais de 30 anos, o segundo festival de artistas de rua se forma para valorizar e reforçar a cultura do chapéu, o qual perpetua a arte no mundo, mantém o artista de rua e o público com entretenimentos acessíveis. Vem com oficinas para fomentar a profissionalização desses artistas, vem com debates, que é esse momento que a gente está agora, onde a gente vai falar de que maneira a gente pode se articular politicamente, como classe, como artistas de rua, na verdade. Muitos espetáculos, domingo tem muitos espetáculos na redenção, atividades entre os artistas, tem festas, varietês, reunindo então e trazendo a união desses artistas. Na noite desta terça, durante a segunda edição do festival, ocorreu um debate sobre a história e a ressignificação da arte de rua no Brasil. Busca de um passado também, né? Porque desde a década de 80 a redemocratização do país é que o teatro de rua, as artes de rua têm tido mais força e aí é hoje o grande debate em cima disso. A ocupação da rua para nós é extremamente importante e inclusive já teve algumas situações do governo municipal de tentar restringir isso. E a gente tem a lei do artista de rua hoje em Porto Alegre que libera totalmente a arte de rua na cidade. Com os olhos bem abertos, porque acaba de terminar as eleições, vem a direita aí e a direita não está afim que a arte de rua seja livre. Claro que não é exatamente esse discurso deles, mas a gente como artista de rua que está ali no dia a dia percebe e vê que eles botam mesmo os policiais para fecharem a apresentação, botam os interesses do comércio na frente, do interesse do que é uma rua pública, da vontade que o público tem também de estar consumindo aquela arte naquele lugar ou não, não é verdade. A gente está aqui com os olhos bem abertos, a gente espera realmente construir essa união e essa linha de frente pela liberdade da arte na rua, da liberdade de expressão e de uma rua pública. A gente está aqui com os olhos bem abertos, como a gente está aqui com os olhos bem abertos, com os olhos bem abertos, com as imagens e as imagens e a gente está aqui, a gente tem bar bitalo solar no tipo de transmissão e a gente está ativa, enfim, enfim... A gente tem que me ter falar isso aqui na rua,